A Rosalinda Conceição é moradora aqui do local, qual a sua reclamação, qual a sua indignação em relação a tudo isso? A minha o que eu quero é porque eu sou dona desse pedaço de terreno aqui e eles chegaram hoje arrancando os pau e o arame e o que eu quero, que não viesse os que ele está mandando, que viesse o doutor Edvaldo falar com nós o que ele vai fazer nesses terrenos porque ele não enxerga aqui para vir fazer um posto de saúde para nós, ele não enxerga aqui para vir fazer um posto para nós o que ele enxerga é de mandar a polícia e os trabalhadores dele para vir arrancar o arame então por que ele não vem saber qual é a nossa necessidade para ele poder vir aqui? É isso que eu quero Então essa é a reivindicação de vocês? É, o que eu quero é que o doutor Edvaldo venha fazer uma reunião, igual a trabalhadora dele disse porque ela disse que ele vinha aqui terça-feira falar com nós e ele nunca pisou aqui o que nós queremos é que ele venha, é isso Esses terrenos vocês querem para utilizar, né? Eu quero para fazer minha casa, eu quero para fazer minha casa Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto